Olá, Bernadette! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai fazer... me pediram já, só que eu acho tão fácil de fazer que eu quis dar um novo conceito pra isso, tá? A gente vai aprender a fazer uma alcinha que pode servir pra qualquer coisa, qualquer produto, tá? Só que eu vou te ensinar ela e vou dar um novo uso pra essa alcinha. Que a gente vai usar essa alcinha, além de usar em clutch, necessaire, bolsa, blá, 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 você vai poder usá-la em... como um fecho de cortina. As minhas cortinas aqui, elas estão precisando de um fecho, então eu vou te ensinar a fazer essa alcinha e como dar um jeitinho pra fazer e usar ela como fecho de cortina, tá? Então, real assim, ó, eu me senti inventando a roda fazendo esse negócio. Então, eu espero que você goste e taca a vinheta aí, Roberto, que a gente vai agora... Rodolfo. Você não esquece que o nome do editor vulgo e eu é Rodolfo, né? Então, é isso aí. A gente vai aprender a fazer isso aí agora, tá? Taca a vinheta aí. Como eu disse, vamos fazer essa alcinha aqui, ó. Na verdade, é muito fácil de fazer, já me pediram realmente assim e realmente eu já vi que muita gente... Todos os vídeos que eu faço aqui eu nunca ensinei a fazer ela. Então, vai ser muito útil, mas como eu falei, eu dei um novo significado pra ela. Então, eu vou juntar as duas coisas para te ensinar a fazer, tá? Então, vou baixar a câmera agora e aí você verá como a gente faz, tá? Então, peraí. Pois bem, aqui eu já cortei a tira do tamanho que eu quero. Eu tô fazendo com 35 centímetros porque eu tô fazendo pra minha cortina. Se tu for fazer pra uma bolsinha, eu aconselho a fazer com no mínimo 40 centímetros, tá? Por mais que a mão da mulher seja um pouco menor do que a do homem, eu acho que 40 centímetros é um tamanho muito bom pra isso. Então, a gente vai pegar, tá? E vai cortar a nossa tira de acordo com o tamanho do teu mosquetão. Vamos precisar de um mosquetão e uma meia-gola. Então, se você tem um mosquetão de 2 centímetros, tu vai cortar com 4 centímetros de largura porque a gente vai virar ao meio essa nossa tira. Como eu tô com um mosquetão de 15 milímetros, eu tô cortando com 3 centímetros de largura. Faz de conta que aqui tem os 40 centímetros, tá? Aqui eu só tô usando como referência um pedacinho pra ensinar pra vocês. Eu tô usando fita dupla face, mas você pode utilizar cola de contato, tá? Então, é só por isso. Tô usando fita dupla face porque é mais rápido e mais fácil de eu fazer aqui no vídeo. O que a gente vai fazer, tá? Passei a fita dupla face ou a cola de contato, venho com um martelinho e eu vou pegar e fazer o que, ó? Eu vou juntar aqui, ó, vou botar o meu dedo indicador bem aqui na ponta e juntar um no outro assim, ó, e abaixar aqui, ó, tá? Assim. Fazendo isso aqui, ó, desse jeito, tá? E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu seguro aqui com o martelo e eu quase encosto ali, ó, e bato, quase encosto e bato, quase encosto e bato, quase encosto e bato, quase encosto e bato e assim vou fazendo a tira inteira, tá? Isso aqui é pra fazer e fechar a tira ao meio, ó. Pode ver que ela ficou fechadinha, bem bonitinha, tá? Então, é isso. Isso aqui é o que você vai fazer antes. Aí, depois da tira pronta, a gente vai simplesmente passar um pês-ponto, vou passar um pês-ponto em toda a volta da tira, tá? Eu sempre começo uns dois centímetros da ponta porque você já vai entender, tá? Então, vou começar aqui, ó, e vou bem na pontinha. Ai! Passou um pouquinho, tá? E venho do outro lado. Pês-ponto em toda a volta, só. E aqui, ó, onde eu parei, eu vou vir aqui, vou continuar e vou colocar a agulha dentro do primeiro ponto, do primeiro buraco que eu fiz da agulha, tá? Aqui deu certinho. E vou dar três pontinhos depois, eu vou fazer um, uns sobrepor os pontos, tá? Então. E aí, eu queimo o excesso da linha, tá bom? Tá? O que eu gosto de fazer é tirar o cantinho aqui, assim, ó, pra dar um detalhezinho só. Mas não é necessidade, é só se você quiser. Aqui a linha, a costura ultrapassou, mas tudo certo, tá? Fiz isso, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui o meu mosquetão e vou virar mais ou menos, vou virar mais ou menos uns dois centímetros pra cá. Vou colocar aqui uma meia argola. Se você for fazer só a tira pra uma bolsinha, não precisa colocar essa meia argola. Tô colocando porque eu tô fazendo pra cortina, tá? Então, tô colocando a meia argola aqui, coloco ali assim, e eu vou encaixar isso aqui, ó, dentro disso, ó. Ó, assim, ó, desse jeito, tá? Desse jeito. Eu vou fazer o contrário porque esse, se bem que os dois lá estão feitos, então vai ficar assim, tá? Ó, dentro aqui, encaixei e vou costurar aqui na pontinha. Vou fazer só uma costura reta, só pra prender. Isso você pode fazer pra alcinha de bolsa. A câmera tá parando de gravar, não sei. E aí, aqui, ó, costurei. Assim. Só passei uma costura aqui. Não vi até onde a câmera gravou, caralho. A câmera parou de gravar, mas eu não vi até onde ela foi. Mas, a princípio, é só passar uma costura aqui, depois, e aí já tá pronto aqui o nosso fecho para cortina. Eu fiz aqui pra minha com 35 centímetros, tá? Mas, como eu falei, se você for fazer pra a bolsinha, faz com 40, tá? Então, é isso. Super rápido, fácil de fazer e é isso aí, cara. E é isso. Tá pronto aqui, ó, nossa alcinha de bolsa que pode ser fecho para cortina, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, cara. Muito rápido de fazer, muito fácil. É bonitinho, é fofinho e útil de duas maneiras, tá? Ou várias, na verdade. Você pode utilizar como você quiser, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte aí, comenta o vídeo, dá joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso faz toda a diferença para os vídeos. O YouTube tá bem difícil de disponibilizar e passar, né, os vídeos para as pessoas e para os inscritos. Então, se você curtir, comentar, compartilhar, vai fazer toda a diferença aí para nós e isso faz com que a gente faça cada vez mais vídeos aí para vocês, tá? Então, é isso. Beijos. Se você quiser adquirir esses materiais, meia argola, mosquetão, sintético, é só você acessar o site www.personalart.com.br que lá tem todos os materiais, tá? Tem material sintético, tem ferragens, tem colas, tem tecido, tem um monte de coisa. Se você quiser fazer a sua cortina, inclusive tem vídeo aqui no canal eu ensinando a fazer uma cortina. Então, aproveita que tem tudo lá naquele site, tá? Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse meu primeiro vídeo que agora eu estou loiro, né, querida? Então, muito obrigado por você estar aqui. Ai, meu Deus. Olha aí, esqueci. Tá? Lá no site do Personal tem o cupom de desconto meu, tá? Que é o Rafa Bernatis. Então, se você adquirir os produtos lá na Personal, usa meu cupom de desconto Rafa Bernatis que ele te dá 5% de desconto em toda a sua compra, tá bom? Então, é isso. Me segue lá no Instagram também, tá? Rafael Bernatis 710, tá? Então, é isso. Beijos. Boa sexta pra você e até semana que vem.